Porque neste momento, senhoras e senhores, o convidado de altíssimo Garbor nesta programação, aqui está ele que vai gravar hoje seu DVD no Olimpia Show Festa Geração 80, Léo Jaive! Boa tarde, meus amigos! Léo Jaive, chique em DVD! Muito chique! Para os alternativos independentes, isso é o clímax. Exatamente, o Léo Jaive, todo mundo sabe, inventou esse negócio de... Independente. Não. Nossa, cala a boca, cala a boca, Robert. Nada disso. Nada disso. O que ele inventou, então? Ele inventou esse resgate aos anos 80, que passaram a chamar de trash, não é isso? É, tem várias ondas dos anos 80, tem a onda trash, que até já fui discotecar lá várias vezes, que é mais, vamos dizer assim, lembrando o que tinha de mais popular na época, as coisas infantis, né? O pessoal que tem saudade daquelas músicas... Mas acabou tudo entrando na mesma... É, porque tudo rolava na mesma... Na mesma época. A gente, assim, frequentava todos os programas de televisão, e era uma mistureba danada nos anos 80, ninguém fazia descrição, nem escolhia público, né? Então, assim, a marca que eu acho mais forte dos anos 80, pra mim era o Chacrinha, que era um programa que ia desde punk até os cantores... Muito jabá também, o Chacrinha. Muito jabá. Muito bom, né? Não, você foi muito... Muito Chacrinha. O cara tinha que ir no Chacrinha e fazer show na periferia, depois. Mas diz que um jornalista... Acabou esse negócio, gente. Um jornalista diz uma vez que ele não é, tipo, ele é o mentor do rock engraçadinho carioca, é verdade isso? O Léo Jaime, né? O mentor do rock engraçadinho carioca, talvez tenha sido o pessoal da Jovem Guarda, né? Porque o rock brasileiro sempre foi muito divertido, bem-humorado, se você pensar em Raul Seixas também, não era exatamente uma coisa mal-humorada, nem Rita Lee, nem Erasmo Carlos, nem o pessoal da Jovem Guarda. Quer dizer que eu agradeço o título, mas não mereço. Muito bem. Muito bem. E o meu, o meu. O meu, o meu. É. O cara é bom e o meu. Agora, Léo, fale para a gente, hoje à noite, no Olímpia, uma segunda-feira, é um dia tanto quanto fétido. É, feia coisa. Coisa feia. Porque não tinha vaga. Calma, espera. Não tinha vaga, não. Não tinha vaga para a sexta. Calma. Ele não podia pangar a casa na sexta, que é caro, então ele bancou na segunda. Não, a gente da outra vez que fez aqui em São Paulo, fez em sexta e sábado no DirecTV, e não era muito por causa disso. Na verdade, é porque a gente tem que contar com vários artistas, no caso são oito, nove aí, oito, né? É aquele que você é o... O Kini Vinil. O Kini Vinil, o Rit. O Leone, o Rich, Dinho, Nasi, Guilherme Snard, Dils Quental, vai ter o Jorge Israel tocando sax também lá. Então, para juntar essa turma toda, a gente precisava de um dia que ninguém estivesse fazendo show, Itália. Segunda. Facilitar a vida da produção, marcamos para uma segunda-feira. Tá vendo, Amar? Segunda-feira não vai fazer nada. Toma! Mais uma vez, você fala sem saber e tomou. Agora, esse show vai para multishow. Multishow e um DVD que vai ser produzido hoje à noite e tal. E se ficar bom o show, quem tiver na plateia vai ser um participante, um Robert. Muitos Robert. Do DVD. Exatamente. Agora, Léo, isso é o que é? O repertório é o que é? As músicas da época. É, músicas que fizeram sucesso na época e que são... Ah, eu adoro essas músicas. Vai lá. Pega a viola. Pega a viola. Vai lá. Fala uma. Agora ela vai virar cantora. Eu quero levar uma vida moderninha. Quero levar uma vida moderninha. Deixa a minha melhoria. Nossa, o que é isso? Você não canta. Não ser machista, nem bancário, você sim. Vai lá, gordão. Bola, canta bem. Vai lá. Ser mais seguro e não ser tão... Não esqueci a letra. Impulsivo. Mas eu me bordo de ciúme. Mas eu me bordo de ciúme. O traje é igual. Show de bola. Boa, o traje é igual. Não poderemos ter o Roger hoje à noite porque ele em breve grava o seu acústico MTV do modo que ele está preso com o contrato. Eu gosto daquela só da escola. O Roger está meio boioleta. Outro dia eu vi ele na revista. É a segunda vez, né? É a segunda. Foi uma matéria de moda. Nós também posamos para a Playboy. Eu vi você. Posamos para a Playboy. Ele posou para a Playboy, Léo. Eu sou fraco, não. Agora, por que que ele saiu? O Roger foi pelado. Mas por que que o cara faz isso? O cara quer voltar para a mídia? Porque ele tinha uma música pelado e nu com a mão no bolso. Mas ele saiu duas vezes já nu, né? Saiu na G. Já foi na G. Na G que eu acho que chamava que tiveram essa ideia. Mas ele tinha uma música pelado e nu com a mão no bolso. Que foi tema da novela. É, que eu acho que é o que dá margem para a nudez de Roger. Muito bem, muito bem. Roger não vai estar. Roger vai estar? Roger não vai hoje porque ele tem essa gravação daqui duas semanas com MTV. Então não pode... Não está liberado. Muito bem. Muito bem. Perguntas, meu querido Zé. Eu tenho. Zé Fofinho. Eu gosto muito do Léo. Eu gosto muito do Skank. Agora eu queria saber daquela treta lá do Samuel. Eu gosto dos dois, né? Mas eu não sei. Onde é que você brigou com o Samuel? Eles brigaram? Ele brigou comigo. Eu sou fã dele, número um. O Moquinha de Contagota brigou com o que, né? O Tarantino. Por que que ele brigou? O Tarantino. O Tarantino. O Tarantino ficou injuriado porque ele leu uma matéria lá para o Globo sobre os anos 80 e eu dizia que nenhum movimento foi tão importante porque lá nos anos 80 nós mudamos o jeito de se fazer rádio, se fazer televisão, se vestir, se vestir, de dança, teatro, tudo apareceu uma geração que atuou em várias frentes, né? E de um jeito muito inovador. E isso ficou para a cultura brasileira. E eu dizia que nenhum movimento apareceu tão forte depois disso. Ele entendeu que não apareceu nenhum artista importante. E ele evidentemente aí ficou... Mexeu com vaidade. Exatamente. Cumpriu. E começou a descer a lenha em mim por aí. Olha. É mesmo. De modo que... Que ele falava. Que eu devia estar cuidando da minha vida ao invés de estar falando besteira, etc. Nossa. Que eu devia fazer ginástica. E você lutou, sumou com ele e descontou? Eu não ligo. Não sou fã dele. Muito bem. Deixa eu me falar. Ele é bom também, né? Não quero unanimidade nunca. Mas hoje a Blitz também não vai estar, já que você falou de um monte de coisa. Não. O Evandro estaria. Até a gente... A gente tentou até o último minuto fazer com que o Evandro fizesse parte, que ele já é iniciante desse projeto. E que o Paulo Ricardo também. Mas eles também estão envolvidos com o disco que a Blitz faz aí no final do mês. Então, tinha uma negociação. Queria que eu fosse fazer o disco dele junto com o Rich, mas o Rich faz uma cirurgia e não vai poder. Então, nessa negociação, acabou que a gente não vai ter essa valorosa participação do Evandro e de Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Credo. Paulo Ricardo agora fez uma chapinha no cabelo. Segurou ou não? Ele fez, outro dia ficou bravo. Sabe o que é paciente, parece? Ele fez lá. Ele analisou. Ficou legal pra caramba. Você falou isso com ele? Falei, ele ficou meio bravo. Um vez que eu falo pra ele. Ele tá bravo. Eu falei, pô, você tá diferente? Diferente pra caramba. Fez uma chapinha. Aliás, apso, assim, sabe? Com pelo caramba. Aliás, apso, aquele cachorro. Temos que explicar. Aliás, o Paulo Ricardo precisa vir aqui. Tem que chamar o Paulo. Tem que chamar o Paulo também. Não o quê? Não o quê? Ele é chato. Ele é chato, você não vem no dia que ele vier. Tom. Ele tá com a banda dele agora, né? Você falou de novo do... Do TR5, você falou? Não, do RPM. Ficou um mês só. Sério? Ele só separa o Paulo Ricardo. O que é isso? É a ganância, a incompatibilidade de pensamento que é? Eu sei lá. O cara quer brilhar sozinho? Você tem que perguntar pra ele. Toma. Eu não deixo perguntar pra você. Você ficou afastado aí, né? No anonimato, no marasmo. Foi difícil pra caramba. Agora você voltou alguns quilinhos a mais. Nunca ficou no marasmo. Não, ficou fora da mídia, da televisão. Ficou. Mas continuou fazendo shows. Vai, legionário. Aí o Carioca é testemunha, meu colega de família. Eu sei que eu estava sempre trabalhando. Não, você tá na mata, não é isso? Toda semana lá, fazendo show. Mas você ficou fora da televisão, de revista, aquela coisa. Mas continuou fazendo show. Essa turma toda que faz a gravação do DVD hoje, ela toda ficou fora da mídia durante um tempo, porque eu acho que quando apareceu, assim, no início dos anos do Vertoplan no Collor, tudo quanto é gravadora ficou duraça, só tinha 50 reais na conta pra poder se divulgar a todos os artistas. E aí quem não era campeão de vendas foi pra rua. E aí apareceu essa moda de axé, sertanejo, pagode e ninguém que não fosse dessas três categorias ganharia investimento de gravadora nenhuma. Então, durante um tempo, esses nomes ficaram fora da mídia. Sem o Jebs, no Jebs, no Play. No Jebs, no Play. De modo que não que o pessoal tenha parado. A gente sempre esteve fazendo show, trabalhando, fazendo opção de coisas, mas sem a repercussão, não dizer assim, na televisão, que é a mídia nacional, né, pra o pessoal perceber que a gente tava atuando. Então, você fazer, se eu faço show aqui em São Paulo, por exemplo, 20 shows por mês em São Paulo, quando aparece na televisão, lá no Ceará o pessoal acha que eu estou parado. É, mas ainda rola o assédio da mulherada, das meninas novinhas, ou só o pessoal daquela década, da década de 80? As veinhas. Não, sabe o que tem enrolado, assim, nos shows, um público absolutamente... E as veias, não fala assim. As veias. As veias, velha. Ah, eu acho de velha. Pô, a Léo Jaime pegou a Monique Evans. E ela falou que foi o melhor na cama. Noite, a Fora. A Monique Evans. A Monique Evans foi o melhor homem na cama pra ela. Eu quero lançar um cursinho, eu tô lançando um cursinho aqui no Pé. O Léo Jaime é de boiudo. É. Entendeu, Amara? Mas a mulherada dá muito em cima? Não, não embaixo. Não rola, não. Na verdade, é o seguinte, hoje tem público de todas as idades. Ó, fala na Monique, ele começa a transpirar. Fica vermelho. Fica calmo. Tomate. O Léo Jaime, o Léo Jaime, todas da época passaram por Léo Jaime. Cara, não tem medo, hein, cara. Demais, né, cara. Foi demais. De curu-curu, cara. De Munique. Paula Tola. Não, não, não. Essa foi esposa do meu parceiro, o Leone. Do Leone, então. Mas depois que ela deu a pandeirada nele. Esposa do meu parceiro, o Herbert. Fernanda Abreu, não, né? Fernanda Abreu, não. Não, era exatamente outro. Fernanda Abreu. Não, furou. Outra, lá. Já era casada quando eu conheci. Aquela do metrô, como chamar? Vizinho. Aliás, nós sabe que moramos junto, Fernanda Abreu, ela e o marido, o Luiz Stein, que é meu brother. Quando a gente se casaram, a gente morava junto, dividindo um apartamento. Por isso que ela fez poligamia. Olha, que é isso? Que é isso, meu pai? Que é isso? Que é isso? Tá louco. O processo, é barato. O, 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 o. Nada aí, Sabrina! O, 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 o. Eu não descanso nem durante o sono, não consigo nem mais dormir E onde quer que eu vá, em qualquer lugar elas estão a me seguir Vai, Serana! São santo e garota, é noite inteiro Perú, pera, eu vou ter nevoelé Vai, para! São santo e garota, que deram na minha vida Vai, Larginha! Oh, 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 oh Ui, Chaceira! Mas bêbado. No Namata, né? Não. Eu ouvi dizer também. No Namata, no show do Léo Jardim. Foi na coluna da Patrícia Cogutti, do jornal O Globo. Carinho. Diz que você foi visto bebendo, completamente embriagado. Show do Léo Jardim. Num bar. Na Pirolímpia, no Pecato. No Pecato. E mulheres fazendo fila e você beijando as mulheres. Não foi, não. Beijinho nas mulheres, eu dou toda hora, né, compadre? Beijinho e chicote. Chicote? Ah, por isso ele falou. Mas cadê aquele santo homem? Chicote. Por que aquele santo homem ia? Por que aquele santo homem ia? Por que aquele santo homem ia? O santo homem foi pro saco. O santo homem foi pro saco, né? Ele falou, você tem que ter um pecado, que é muito bom no seu livro. Vai lá, Bíblia. Pecado, olha o nome do Léo Jardim. Pecado é um pecado. Lá no ambiente você não, sabia? Não vai, não? O que que é? Eu não vou deixar a gente. Chicote, meu camarada, é que tem esculacho, né, que você dá na mulher quando você tá sozinho com ela e só tapinha, só no esquema, né? Isso é aquilo que o popular chama de dar uma chinelada na cara do sapo? Isso aí, meu camarada. Você sabe que a gente formava lá no Rio Maniano. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, você vai ligando aqui. As cartas estão diferentes. Estão diferentes. Está mais louco, né? Isso passou de baitola pra monge, isso não dá pra entender nada. Ó, o papo tá muito bom. Léo Jaime tá aqui no Pânico hoje. Manda sua pergunta, se quiser, do seu celular. 48080. Pode mandar aqui. Manda o seu nome e a sua cidade e a sua pergunta pro Léo Jaime. E hoje à noite, no Olímpia, show Festa Geração 80. Eles vão estar gravando um DVD. Você, que é Robert, tem que ir. Vai aparecer. Vai aparecer. Verdade. A família vai de rosa. Eu não vou, não vai dar pra eu ir, mas eu queria muito ir. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pânico. Tamo de volta. Pânico pra todo o Brasil aqui na Rede Jovem Band. Casa. Casa. Turup, turup. Casa. Casa. Vai na cena. Casa. 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 Poru, poru. Casa. Poru. Ah, vai, ah, vai, ah, vai. Ah, vai, ah, vai. Ah, vai, ah, vai. Senna ao centro. Na de indir traca. Deve e Senna ao centro. Na de indir traca. Arocho e o barão são bem fedireita. Arocho e o barão são bem fedireita. Deve e Senna ao centro. Atorce quando não vem. Boa Senna. Programa Pânico para todo o Brasil. Hoje o Senna vai fazer a sua poesia para a jornalista. Pra Débora. Pra Débora. Ela parece Ana Paula Padrão. Parece mesmo. Parece? Parece mesmo. Ana Paula Padrão. Da revista Época. Você sabe que a revista Época... É, tem peso... Peso nacional. Não. É o que era a Veja 10 anos atrás. É peso de ouro. Certo, Senna. Então preste atenção porque hoje... No diálogo. A sua responsabilidade é muito grande. Exatamente. Você quer dar entrevista pra ela? Processo. Se for fazer uma boa entrevista... Eu quero que você fale pra ela o que você falou do José Dirceu. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Olha o processo em Senna. Tá ferrado. Eu não vou falar. Não vou falar nada, não. Não vou falar do Jefferson. E mais nada. O Roberto Jefferson se fala. Então pera aí. Tá, não. Não quero ficar com vocês. Sabe o que tá acontecendo? Em Brasília estão dizendo que o boato desse negócio do Roberto Jefferson, do Mensalão, foi você que lançou. Não ouvi isso, Marcelo. Vai ser preso. Eu ouvi isso. Não ouvi isso, Marcelo. Vai ser preso. O cara tá chateado com você. Vai ser preso. É o Cerol, hein? É. Ele tá chateado. Um dos nomes ontem citados. Então vamos mudar de assunto e vamos falar do Mensalão. Pergunta pro Léo Jair. Depois da Marcia Nitta, aumentou bastante shows pra você? Olha, Marcia Nitta foi uma música que encomendada pra novela lá da Globo, começar de novo. E foi, depois de muito tempo, eu ouvi uma música minha na novela, desde 1995 que eu não ouvia e fiquei muito feliz. Agora, eu acho que o que fez mesmo as coisas ficarem mais animadas, foi fazer show aqui no Namata toda quinta-feira. Que é um sucesso. Que é um sucesso e que foi o sucesso desse show que foi atraindo a atenção de outras mídias, das televisões, jornais, etc. Porque era uma coisa que, digamos assim, não se esperava que eu fosse tocar numa casa noturna, exatamente como fazia no começo da carreira e que depois isso virasse um grande sucesso na noite de São Paulo. Agora, você sabe que o Léo Jair me falou uma coisa muito interessante que eu não tinha pensado. que é o seguinte, e eu acho que isso vai acabar sendo o futuro da música, do próprio artista. Porque, por exemplo, o que disse Léo Jair, eu não sei onde, eu li em algum lugar, entendeu? Eu li em algum lugar, isso que você teria dito, e eu achei muito interessante, porque é o seguinte, ele fala que a música, porque a música, o sistema de venda de CD, esse esquema de você ter uma gravadora, você vai lá, lança o teu disco, tem uma editora que edita aquela música, aí você ganha direito autoral por aquilo que você fez, aí tem uma indústria que vai lá, prensa o CD, faz o CD, produz a capinha e lança, envolve o mercado, uma estrutura muito grande. Então, o que acontece? E ainda mais aqui no Brasil, que o imposto é alto, fica muito caro o CD. Aí inventaram o computador. É verdade. A máquina do demo. É verdade. Exatamente. E o que aconteceu? O artista, ele vai ter que ir para o computador, porque o que acontece com o Léo Jair? Ele tem hoje no Orkut muita gente, ele criou uma comunidade. Então, através disso, ele vai vender futuramente as músicas. Eu acho que vai ser. Acesso é isso aí. Meu namorado baixou umas músicas. Então, mas hoje em dia, o artista, ele vai ter a comunidade dele dentro da rede de computador, né, Léo? Exatamente. Eu acho que sim. Hoje em dia, gravando as músicas no meu computador mesmo e já colocando ela na internet, eu tenho um alcance mundial. Mundial. Porque é lugar do mundo que a pessoa pode ouvir. Você não ganha dinheiro com isso? Ganha? Ganha porque eu acho que o que faz a gente ter uma vida longa, uma carreira longa, é a gente ter muita gente que gosta da gente. Então, se você ganha ou não no cara ou baixando, por exemplo, quando eu era moleque, eu ouvia rádio e ficava gravando as músicas que eu gostava no rádio. Fazia uma fitinha cassete com as músicas e a mesma coisa que você baixava a internet e fazia um CD. É, MP3. É, mesma coisa. Não mudou nada. Mas eu acho que agora você não depende do que o Emílio falou, desse processo todo. Você pode escrever uma música de tarde e ir para o seu gravadorzinho, que é no computador, gravar e de tarde mesmo ela já está divulgada para o mundo inteiro. Se você tem, vamos dizer assim como eu tenho uma comunidade no Orkut, amigos de CQ, sei lá o quê, o blog que tem uma visitação grande também, né? Então, isso dá, é uma forma de divulgar e distribuir a música pela internet de graça. É bacana porque se o cara quiser comprar alguma coisa sua, uma camiseta, ele entra no site, ó, manda uma camiseta. Você sabe como é que é. Quando você tem fãs, gente que gosta de você, a sua carreira dura. Porque mesmo que o cara não pague pela música da internet, ele vai no show, ele compra disco seu no site, compra disco na porta do show, ele procura uma camiseta sua, qualquer coisa, né? Eu acho que baixar a música de graça é uma boa. Muito bem. Você tem o seu blog lá? www.leojime.com.br é o site, lá tem o linkzinho para o blog, que é no UOL, né? leojime.blog.uol.com. Coisa é cumprida, né? E todo dia você vai lá e... Todo dia eu vou pessoalmente, Sabrina. Não é que nem a Sabrina. Exatamente. A Sabrina contrata a turma. Ela contrata. Ai, que mentira, é contrato. Com a secretária, a secretária responde. Com a secretária, a secretária responde. Com a secretária pessoalmente e escreva. Mas deixa eu te contar, mas aí você... Não vemos onde a gente fala, mudou, mas... É, mas é porque ele é mais rápido, eu sou mais lenta no computador. Pra catar o milho, entendeu? Então, mas aí você fica há quanto tempo? Ela entra pra ver se estão falando dela no site, no Chico. Ah, eu não entro. O Chico. O Chico. Eu, olha só. Não, eu não... Ai, que mentira. E ela manda os outros plantar notícia. Mentira, ai, que mentira. Ontem, Sabina foi vista, acompanha o bolo. É o negócio do Orkut. Fala sério o negócio do Orkut. Não, eu vou falar a verdade. O Orkut não plantar notícia. Outro dia, ela estava aqui... Não, outro dia ela estava aqui na rádio. E aí ela abriu o site, esse lá. O Chico, babado. Fusucou. Você que fica olhando essas coisas na internet, é você. Não, você estava lá. É você que fica olhando. A moda sabe que é você. Deixa eu te falar. Aí ela entrou, ela entrou e ela falou assim... Aí eu só fiquei... De butuca, de butuca, de butuca, eu fiquei de butuca, ela ficou, entrou num, entrou no outro. E eu só ali, aí ligou para assessora e falou... Ai, que mentira, eu nem... Lissandra, Lissandra. Nem a Lissandra mais, faz dois anos. Fala assim, Lissandra, eu não sei nada de mim hoje. Ai, que mentira. Eu comprei um cachorrinho. Foi logo comprei. Ô, Robert, eu comprei um cachorrinho. Por favor, eu comprei um cachorrinho. Ai, que mentira, Lillian. A Sabina foi vista comprando botas. Nosso Carfreio e tal. Ai, que mentira. Isso planta notícia, meu. Ai, que mentira, não sei com você não, bote. Deixa eu ver se tem alguma minha. Peraí, peraí. Tem outra, do Orkut. Quando surgiu o negócio do Orkut, ela foi lá, abriu a página. E aí, muita gente... Não tinha salto. Quantos amigos que você tem? Quantos amigos que você tem? Aí ela contratou o cara da rádio para dar o yes. Só para ficar topando. Que mentira. Eu só tenho amigos mesmo. Vamos chamar Ronaldo para o meu barco. Pergunta para o Ronaldo. Vamos chamar Ronaldo para o meu barco. O cara abre e fica dando yes com ela. Quem fez o meu Orkut foi o Jefferson, aqui da rádio. Ele andou para sair. E eu que aceito meus amigos. Você pagava o sapo boi. Você tem 300 amigos. O sapo boi você pagava. É, imagina. Não, ela fala que é tudo de Canápolis. Ela tem 300 amigas, tá bom. Do Rio de Janeiro. Mas eu não aceito ninguém, fora meus amigos. Nada que é isso, Robert. Não aceito nem você, bolo. É, o meu tem zero. Vai dar conta. Agora, por exemplo, você gosta do Orkut lá. Você tem quantos amigos? 6.200, por aí. Ele é mais Robert. Não, mas tem caso. Mas eu não pedi para ninguém, não. Todo mundo me pede. Eu aceito. Então, você vai aceitando todo mundo. Eu aceito. Eu aceito. O Bola tem zero, amigo. Zero. Não para todo mundo. Nem a namorada dele aceitou. Não, não, não. Olha, eu só disse não para o Fernando Collor, que me pediu cinco vezes. Até o Bin Laden eu aceitei, entendeu? Agora, o cara botar um pseudônimo de Fernando Collor, eu achei que ele era um cidadão muito joselito. Pô, eu estava vendo, eu estava lendo, o Collor, o Collor, ele separou. E a gente, minha gente, eu sabia. Eu também não sabia, não. Você sabia? Não. Diz que está com uma pituleca. Morando no flat, minha gente. Diz que está com uma pituleca. Desculpa. Não, é sério. Eu li isso aí também. Diz que o Collor fez uma tatuagem. Não, não. É isso, não. É isso. Meninão. Meninão. Sério, meninão. Todo meninão. Tomara que... Se ele vai ser candidato de novo, né? Tomara que eu ouvi dizer. Ó, falando em tatuagem, quantos tem? Eu tenho uma só. Fez quando essa? Ano passado. Era recém-nascido quando ele fez. Tá todo meninão, fez uma mulher pelada. Rock'n'Roll, mulher pelada. Temos um coração bonita, mulher pelada. Ó, está forte, hein, Léo? Temos rock'n'roll, temos estrelas, temos música, temos várias coisas divertidas. Ó, Léo, esse negócio de estar forte, você já teve problema assim, que nem eu de ser pondo de referência? Já, ó, aquele... Depois daquele gordinho ali... Depois do gordo ali, tá, o preconceito. Já, ó. E você já pensou em fazer redução do estômago, em spa, essas coisas, ou você não liga? Não, eu tenho... Já fiz spa, essas coisas, mas não dá muito certo, não. Já fiz... Eu, ultimamente, tenho emagrecido muito porque estou tocando muito, trabalhando muito, fazendo ginástica, aquele negócio. Mas eu tinha um organismo, assim, metabolismo lento. Mas tem uma diferença. Obrigado por aguentar esse Robert. Vem aqui, ó, tem uns dois meses, ela tá falando mais que todos entrevistados. Você não sabe lá em Belém que ela fez. Não, o Enes não conseguiu falar. Eu fiquei ouvindo do Enes. Não percebeu, né? Não, eu tô... Vê se você tá falando alguma coisa. Não deixa. Isso tá aparecido do inferno, né? Ela tá no Robert, que ela tirou foto pra Enes. Bola, eu achei que ele é aparecido com o Neu Jaime. Não é, eu tava falando isso. Ah, entendi. Eu achava que ele era aparecido com você. Nós somos gênios. Muito bem. Amanda, você quer fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, mudando de assunto. Voltando para a música. Por que você não faz música nova, ao invés de ficar fazendo essas músicas de velho aí? Não fala assim, não. Não, Amanda, sabe que eu faço músicas novas e até o show que a gente faz lá no Namata chama As Novas, As Velhas e As Outras. E a gente toca música nova, toca música velha e toca música de outros artistas que a gente gosta. O problema é que num show que você vai, se o cara tocar muita música nova, você acha um saco. Se o cara também tocar as mesmas músicas sempre, você também acha um saco. E o modo que você tem que ficar rebolando no meio desse negócio. Você sabe, uma vez eu fui num show, acho que João Bosco, não era um João Bosco, era um desses anos. Meu Deus! Pô, aí, aí, o cara que tem isso, eu não lembro quem era. Eu levei minha mulher, que eu tava meio apaixonado, sabe? Quando você faz tempo, também qualquer show. Pepela. E era um cara que não gostava muito, mas eu fui. Lemos uma média. Comecei na mola. Impressionar a Pepela. É. E aí o cara foi lá e foi abrir o show. E era um violão. Não, eu não sei, era o cara de MPB. Chato, chato, cara chato. E era um cara e um violão. E aí começou o show, eu falei, olha, é o seguinte, eu vou tocar nem uma música conhecida. Vocês vão conhecer meu novo trabalho, meu novo repertório. Ele cantou umas 20 músicas que você nunca conhecia. Ninguém conheceu o idioma. Dá vontade de se matar, né? É aquele tal do pessoal ir no banheiro e não voltar, né? Que inferno, que inferno. Ouvir isso ou não? O Sena tem pergunta. O Sena tem pergunta. Sena, uma pergunta de política. O processo. Não vou fazer política, não. José de Sena. Não vou falar. Não vou falar. Então, uma pergunta de música. De música. De música. Se já pensou, faz esse show, fazer uma pareria com um kit de vinil no Namara. Ah, tá. Ah, teve, acho que duas, três semanas atrás, ele esteve lá fazendo, estivemos cantando Brand New Cadillac, com Soul Boy, Tic Tic Nervoso. Fizemos várias músicas juntos lá, exatamente. Carioca também já foi, né? Carioca já foi também. Carioca tem que aparecer lá. Azul. Tá muito caladão. Faz o casul, né, Carioca? Tá meio calado, Carioca. Tá meio caladão. Não tô sendo solicitado, então fico na minha, compadre. Carioca! 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 Carioca, Carioca, é isso aí. Tem pergunta? Ah, eu queria perguntar se o Léo Jaime tá em dia, assim, tipo assim, fisicamente, em relação a esse show, se tá pegando alguma gatinha, né? Não, eu tô... Boa pergunta, Carioca. Em dia. Em dia, Carioca. Com as mensalidades do baú. Com a mensalidade... Tem nenhuma atrasada. Com a mensalidade, todas pago, carioca, as prestações todas em dia. Carimbando tudo. Você tá namorando? Olha... Eu chamo é casado. É casado. Você é casado? Pai de famílias. Eu sou um homem sério e comprometido. E você mora com a sua esposa? Não, não, não. Ela mora com um cachorro. Ele e um cachorro. Para ele é o que diviniu. Deus militares. Você sabe que sou um homem comprometido? Eu vou falar. O cara é casado com a sua esposa. Você sabe o que acontece? Ela tá famosa agora? Ela tá famosa hoje. Tá se achando. Tá se achando a Gabi. Isso tá se achando, velho. Tá se achando. Tá se tornando... Nossa barulha, Gabriela, oriental. Mas tá tão Robert. Tirou até foto com o Enés de chifre e mandou pro programa. Mas esse meio assim é muito liberal, né? Ô Sabrina, você tirou foto com o Enés fazendo chifre? Ela fez o chifre no cara e mandou pra RTV. Pra ela aparecer. E não tá Robert, não. Eu não mandei. Nada! Apareceu a obra. O que mandou? Peraí, vamos deixar. Tá muito bom esse papo aqui. Marília Gabriela. Marília Gabriela pergunta. Em anos 80, foi conhecido por Sexo, Drogas e Rock'n'Roll. Esse meio é muito liberal. Tinha o Cazuza lá, os seus amigos todos. Tinha levou muita cantada de homem, já ficou com algum. Boa pergunta. Boa. Sabe que um dia desses... Uma experiência mais... Não, nessa época não. Eu recebi há pouco tempo uma carta pela internet, um e-mail, de um rapaz. Uma carta muito caprichosa. Era grandíssimo. Apaixonada, dizendo que ele gostava muito da minha barriguinha, que ele queria uma foto da minha barriguinha. E era uma carta muito simpática, por sinal. Um rapaz que gostava de ursos. Entendeu? Queria linguiça. Diz que eu era um urso. Eu queria ver o senhor. E eu achei uma carta muito bacana. Uma carta muito simpática. Chama de ursinho. Exatamente. Gostava da sua barriga? Gostava. Ele queria uma foto de sunga. Para saber se estava grávida. Antes que eu emagrecesse muito, exatamente. Agora, você acha que o filme do Cazuza, que já faz um tempo que esteve em cartaz, você acha que retratou bem a época? Ou foi meio a boca? Eu acho que retratou especialmente a relação do Cazuza com a mãe dele, mais do que a época que eu acho que não era exatamente a meta do filme. Mas tinham coisas muito parecidas, né? O Daniel fazendo o Cazuza, às vezes eu ficava sem saber quem era um e quem era outro. Que você teve o caso com o Cazuza, né? Nossa, que isso! O caso profissional. Um caso profissional. Ah, mas agora não, entre amigos. O caso profissional. O Bola e o Emílio, eles faziam troca-troca antes. Pega! Fazia! Aí! Fazia! Não, eu e o Emílio, uma japonesa. Uma japonesa, lá em Penal. Lá em Penal, a gente ia pegar essa bubo de milho. E a japonesa estava sempre fazendo o ponto ali. A japonesa fazia ponto no canavial. Uma japa, uma veia. E depois ela comprou uma loja de roupa. Comprou, uma loja de roupa, exatamente. Sato modas. Ela encheu o rabo de ganhar dinheiro, fazendo o ponto, e depois ela ganha. Por favor. Aí foi o seguinte. Eu tinha um lugar, o pessoal do Caceta e Planeta, tinha um barzinho que eles montaram para levantar a grana para fazer o primeiro jornal Planeta Diário, a primeira revista Caceta Popular, que depois se fundiram e viraram Caceta e Planeta. Nesse barzinho eu tocava, numa semana, João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, que era uma banda que eu fazia parte, e Nota Vermelha, que era uma outra banda que eu fazia parte também, e que tinha, entre outras, o Fernando Abreu. E o Cazuza era meu amigo. E aí apareceu uma outra banda lá me chamando para ser cantor, que era o Barão Vermelho. Estava se montando uma banda e queria que eu fosse o cantor também. Eu fui no ensaio deles, ouvi o som e falei, eu tenho um amigo que vai combinar com vocês. e mandei o Cazuza, então, para ser o cantor do Barão. E eles aí se deram bem. O Cazuza nem queria ser cantor, porque ele era divulgador da RGE, na época, ele era divulgador de gravadora. E aí ele acabou se dando bem com o pessoal e fazendo o Barão Vermelho, e foi o sucesso que foi. Então, assim, éramos amigos, e eu tive o maior empenho, digamos assim, incentivá-lo sempre na carreira, para se decidir por isso, porque como ele era filho de um presidente de gravadora, ele achava que se ele se postulasse a cantor, todo mundo ia meter o malho nele, dizendo que ele só estava querendo ser cantor, porque era filho de presidente de gravadora. Então ele não queria. Aí foi preciso dar um gás, e essa é a história que todo mundo conhece. Até no filme aparece, né? O homem que inventou o Cazuza, Léo Jair, você sabia disso, Sabrina? Eu sabia. Cala a boca! Sabia, sabia. Esse é o caso, Sabrina. Vai lá, vai lá, Sabrina, continua, vai. Marília e Gabriela. Vai lá, Marília e Gabriela. E o que você faz, além de ficar na internet, e ficar no seu blog, no Orkut, e ficar cantando? Nossa, ele vem de churrasqueira, ele vem de churrasqueira. O que você faz nas horas vagas, assim? Ele faz cerâmica. Ele pinta cerâmica. Ele vem de churrasqueira, ele vem de churrasqueira. Ele corta latão e vem de churrasqueira. Ou então se iria na vara de basura. Vendo ali na esquerda dos Estados Unidos, com esse nome de Deus, tô vendendo ali, cê vai ver. Sabe aquele puff grandão, coloridão? Também é puff e churrasqueira. Eu comprei uma semana passada, Léo. Puff e churrasqueira, é uma especialidade. Peraí, eu vou tocar uma música, daqui a pouquinho a gente volta, Léo Jaime aqui no Pânico. Eu amo o livro. Estamos de volta para todo o Brasil. Hoje o papo tá bom aqui no Pânico, nessa segunda-feira. Léo Jaime aqui ao vivo. O Léo Jaime cantor, compositor, jornalista, ator. 21 anos de carreira e hoje gravando seu DVD. Que com certeza vai estar muito bacana. Por quê? Porque ele tá fazendo esse DVD, chamado Festa Geração 80. Ele e um monte de gente. Que é esse show de grande sucesso que o Léo faz por todo o Brasil. E aquele grande sucesso do Namata. E hoje há muito show que vai estar gravando no Olímpia, certo? E você é convidado. Todos aqui, todos os que estão nos ouvindo são convidados. Todos vocês aqui, Zé Fofinhos, que vai. Vai. Você vai, Zé? Eu vou. Tua namorada melhorou, Zé? Melhor. O que ela teve, Zé? Vômitos. Olha, gravidez. Olha, Zé. Gravidez. O Zé já tem dois filhos. Jesus tem mais filhos do que um netinho. Sem gravidez. Ele que é essa carinha de tonto aí, ó. É, meu amigo. O Zé não pode tomar um remedinho à noite, então ele dorme muito cedo. Dorme cedo. Hoje tem que tomar mais tarde, viu, Zé? É verdade. O Zé é perigoso. Certo, Sabrina? Certo. Fala, Sabrina. O que que você tá conversando? De gravidez. De gravidez. A Sabrina também. Sabrina também? Não, não, não. Tô treinando bastante pra poder fazer. Muito bem. Em breve teremos uma edição aí. Especial. Especial. Ano que vem, pretendo. Agora, Léo, você escreveu sobre futebol há bastante tempo. Também participou daquela equipe do SBT. Foi, não. Você tem vontade de fazer mesa redonda, essas coisas? Ah, eu gosto muito de futebol. Você torce pra que time? Flamengo. Pro Flamengo. Sou Flamengo, tenho simpatia pelo Coringão, gosto muito de ver o São Paulo jogando também, são times que eu gosto aqui em São Paulo, mas torcer, pular na hora do gol, eu só pulo na hora do Flamengo, né? Muito bem, muito bem. E gosto muito de futebol, gosto de escrever sobre o tempo e tal, mas gosto muito de rádio, gosto de televisão e tal, mas foi uma experiência muito boa. Comentar, sim, foi muito legal, muito gostoso, gostaria de fazer de novo. Muito boa. Desempregado. Pode falar. É porque ele tava desempregado, né? É a única coisa que surgiu, né? Eu estou permanentemente desempregado. Ele tava desempregado. É. Férias não remuneradas, a gente chama de desemprego. Exatamente. Tudo que aparece, você faz, né? Mas é exatamente, sendo pobre... Amanda, eu vou falar uma coisa pra você. O quê? Eu vou falar mais uma vez. Eu sei que tá bem. Você tá muito se achona. Você não conhece a ideia dele. Eu não conheço ele. Então não fala que você não sabe. Exatamente. E eu falo pra você, com uma assinatura, uma assinatura, você volta a frequentar o Capão... Como é que chama lá o ônibus que você pega lá? O Capão... Morte. O Capão... Metroparaíso. Capão... Metroparaíso. Entendeu? Com uma assinatura, você volta a ser uma rélis ouvinte. Volta pro ostracismo. Entendeu? Então, aproveite essa... Disputando a ligação. Exatamente. Disputando a ligação com milhões de ouvintes e tomando... Vários vazares. Vários. Que nem esse, por favor, bola. Alô. Alô. Quem fala? Alex. Tá bom, Alex. Um abraço, meu velho. Tchau. Tchau. Tá vendo? Amanda. Você pode voltar a essa condição. Então, você, por favor, aproveite essa chance que Deus lhe deu e conserve. Mas o que ela tá falando é isso. A gente, sendo pobre, você tem que trabalhar quando as pessoas te convidam pra trabalhar. E um trabalho bacana na SBT pra comentar futebol não é, evidentemente, um trabalho chato, nem um trabalho que você ganha pouco. Não, eu vou jogar fora porque é um trabalho maravilhoso. Eu vou dizer mais pra você. Amanda, ela não tem esse discernimento. Todo trabalho é nobre. Isso. Ninguém tá falando. Todo trabalho é nobre. Eu tô falando. Eu tô falando. Tá falando. Ah, baby. Deixa o mais velho falar. Parabéns, tá, baby. Pácia. Isso. Quando o velho fala, eu tô abaixorei. Eu tô abaixorei. Eu vou abaixorei. Então, todo trabalho, todo cara que vem aqui e tem um trabalho, ele é nobre. Não é porque ele tá fazendo ou não. É porque perdeu sucesso. Porque não sei o quê. Pô, o que é, Amanda? Ninguém falou de sucesso. Ô, Amanda, você sabe que sucesso, futebol, como dizia o branco, que é jogador da seleção? Foi, né? Que sucesso é igual o viaduto. Uma hora você passa em cima, outra hora você passa embaixo. Exatamente. A humildade ajuda nesses momentos. Porque você não pode ficar se achando. E nem você pode ficar se achando uma porcaria só porque não está mais na moda. Exatamente. Você não pode ligar pro sucesso, porque se você ligar pro sucesso, tem que ligar para o fracasso. Exatamente. Como já disse o meu amigo Ceará. Certo? É verdade. Exatamente. Só que a Amanda... Os dois andam paralelos. Só que a Amanda tem cinco meses de rádio e já se considera o Howard Stern do rádio brasileiro. Olha só. O Eli Corrêa da Comunicação. Alô, Eli. O Eli Corrêa do FM. Ela já se acha o Eli Corrêa. O dia que você conheceu, o Eli Corrêa é um dos radialistas de maior sucesso. É o prestígio. O Eli Corrêa tem quase 40 anos de carreira, o cara mais ouvido do rádio e é um cara simples. Um cara simples, um cara bacana, muito diferente de você, que com seis meses é a mais arrogante da comunicação. Boa, né? Foi execrado agora você, Amanda. Não, mas eu gosto da Amanda, eu ouço sempre o programa, eu sou fã, eu vejo ela detonando às vezes, eu falo assim, olha, em geral, existe uma vasilinagem muito grande, né? A gente se pergunta qualquer coisa pra qualquer pessoa conhecida e todo mundo só dá a resposta bonitinha, né? É difícil alguém que dá opinião com sinceridade. E ela é corajosa, viu? É corajosa. Ela tem segurança, anda sozinha. Exatamente. Agora, por exemplo, às vezes ela não conhece uma coisa e quando ela não conhece, ela não gosta. E aí é que... É lógico. Quando ela passa a conhecer, passa a aceitar mais. Exatamente. Porque não conhece, aí ela diz que ela não gosta, porque ela não entende, etc e tal. Ela nunca foi num show seu, não conhece. De repente ela se amarra, né? Ela vai achar o máximo. Aí ela fala, essa é ruim. Não é da minha geração. De quem que você gosta? Você pode gostar, Amanda. Los Hermanos. O Rolling Stones não é da minha geração, eu gosto. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que gosta do Los Hermanos e pato-fu... Eu gosto do Los Hermanos. Eu gosto do Los Hermanos. Ela fala assim, Amanda, o que você gosta? Eu vou deixar crescer uma barba, então. Los Hermanos e pato-fu. Ela gosta do que não tá na mídia também. Ah, Los Hermanos tá. Aproveitando embalo esses 21 anos dessa carreira medíocre que você tem, enfim, sem sucesso nenhum. Você já teve algum processo? Já processou alguém? Alguém já te processou por alguma coisa, assim? Um jornalista falou alguma bobagem sobre você? Eu já tive o sindicato dos jornalistas que vim botar em cano na época, porque eu escrevia no Globo, escrevia e tinha um certo sucesso e tal, mas eu ainda não era formado em jornalismo. Você estudou com carioca, né? Foi, começamos, passamos o vestibular junto, entramos na mesma turma. Isso aí. Eu tinha um colega de faixa. Isso aí, copa. Já era um fanático pela jornalista. Você tinha um civic vermelho e pegava a mulherada toda na faculdade. Era um atraso. Passia a faculdade inteira zeradão. Carioca que fazia sucesso com essas suas madeixas. Eu não fazia nada, copa, nem era conhecido, pô. Menino de ouro. Eu morava lá no Portão do Rosa. Nessa época eu morava lá no Boaçu, no Porto do Rosa, velho. Lá em São Gonçalo. É, e sua prima, Cássia, também, hein? Cássia é muito gostosinha. Minha prima, muito gostosa. Ela pegou a sua prima, cara. Olha a prima. Pegar a prima, isso é triste. Nunca. Mas ela é muito bonita. Léo queria dar um pega, né? Não, senhor. Eu sei. Eu que tirei de jogada, falei, ó, faz fora de Léo que é furada, hein? Não, isso é tudo, queria furar, né? Intriga da oposição. Muito bem. Isso aí. E aí? Aí o cara queria... Os caras queriam... Depois você sabe que você não era formado. Estava acabando. E aí me fizeram a queixa crime, fui para a delegacia com a imprensa toda, imprensa escrita, eletrônica e tal, tudo parado na porta da delegacia e eu, de gaiato, todo mundo contra, né? Aí tivemos uma certa discussão na frente do delegado que não aceitou a queixa crime e eu dizia para os caras do sindicato, vem cá, vocês acham que eu escrevo mal? Então, me dá uma... Presta a máquina aí. Você é meio inveja, não acha? Deixa eu fazer uma matéria. Acho que é porque é o seguinte, se você escreve, por exemplo, eu escrevia sobre cultura e comportamento, que são coisas que evidentemente eu tenho domínio sobre elas porque trabalho nisso. Se eu estivesse escrevendo sobre qualquer outro assunto, sobre política, economia, talvez se eu fosse um economista, talvez eu devesse escrever também. Ficou entendido, então, que para escrever em jornal, você não precisa ser formado em jornalismo, você precisa entender do assunto sobre o qual você está escrevendo. Exatamente, você precisa saber escrever. Exato. E se o jornal está te botando para escrever sobre isso, é porque o jornal acha que você sabe. Então, depois disso, muita gente começou a ter coluna em jornal e parou de ter essa sensação. Exatamente. Sem querer pegar no pé, você tem toda a razão, porque todos têm direito à liberdade de expressão. Até eu já fui chamada para ter uma liberdade. Ah, sabe? E você sabe que nós temos um blog, nós temos um blog aqui na rádio. Eu não vou falar quem cuida do blog, porque isso já é sindicato. Isso já é público. Que é Amanda? Não é. Não fala que é Amanda, não é o sindicato. Você não sabe o que eu recebo de reclamação de professores de português. O Bola também não sabe escrever. Fez duas faculdades e escreveu sertanejo com cedo. Não, Bola. Nossa. Isso, João. Mas eu não tenho blog, amiga. Eu não tenho blog, não. Eu não fiz duas faculdades, meu. E daí? Eu não sei escrever. Qual o problema? Só que eu não me meto a fazer um blog. Para sair para o Brasil inteiro, que eu sou um asno. Isso aí vem aqui para mim. Interessa. Mas esse português do blog saiu de qual escola? Não, nenhuma. Só que é um asno. O céu da Marca? O céu tem muita piscina e tal, mas será que a aula de português é boa? Escreve Copé, que ninguém entende a letra. Tudo errado. Eu não, mas não fiz blog. Não sou metidão com você. Você escreve com o pé, Amanda? Eu? É meio garrancho. Meio garrancho. Meio. Muito bem. Ouvintes, hoje tem o show do Léo Jaime e a Sabrina Bocejando. Muito complicado. Pô, ontem no programa... Juro por Deus. Juro por Deus. Ontem no programa de televisão, ela só bocejava. A câmera ia para ela estar de boca aberta. Bocejando. Dormindo no programa. É que depois que eu acabo de falar, eu tenho que dar uma pausa, assim. É para o cérebro esfriar. Não, é. Círculo oxigênio no cérebro, aí eu... É, é. É que ela pensa muito. Essa explicação é fantástica. Ela boceja. Pode dar uma aventada na cabeça. O cabelo pegava no intervalo toda aquela pausa, já dá para poder falar, entendeu? Hoje é aquele cheveto que ferve, o nego para um pouquinho, deixa ele dar uma baixada. É a mesma coisa. Ela falou três linhas, o cerebrão já vem que vem. Já esquentou. Sai do fumaça. Não, vem fervendo. Ela para para esfriar, tem que... Tem que dar uma mansejada para ventar um pouquinho lá dentro. Exatamente. Muito bem. Então, já que você bocejou, pode fazer a sua próxima pergunta. E deixa eu te contar uma coisa. Pode ir. Você gosta de escrever sobre o amor? Amor? Nossa, é isso mesmo. E as músicas têm a ver com a sua vida, assim? Olha, eu gosto de escrever sobre amor. Eu acho que escrever música, especialmente sobre isso, é importantíssimo, porque as músicas populares são... Porque o amor rege o mundo. As referências, exatamente. São as referências que as pessoas têm. Então, é muito bacana usar essa... Quando eu ouço alguém me dizer, ah, comecei a namorar a minha mulher com aquela música Gatinha Maiosa e tal. Eu fico super feliz com isso, porque eu acho que uma das funções da música popular é contar a história da vida das pessoas. Eu não conto a minha história, mas conto histórias que eu gosto, histórias que eu vejo, que eu gosto. É importante de contar. Por exemplo, o cara que é duro, não tem dinheiro para sair com a mulher, então ele fica pensando como é que vai fazer. Ela não gosta de mim porque eu sou pobre, por exemplo. Pobre, eu gosto. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Cadê? Vai, vai, vai. Olha, tem duas com esse tempo. Tem uma que é assim, ó. Você vai de carro pra escola e eu só vou a pé. Você tem amigos da Bessa e eu só tenho o Zé pra consolar as tardes do Nilo que eu passo pra sofrer. Vai lá, Bob. Vai. Sonhando em ter um carro convencível. É do Silvio. É do Silvio. É do Silvio. O carro convencível. O carro convencível. É o meu carro. Ela não gosta de mim. Tá boa. Mas é porque eu sou pobre. Tô com uma mão na frente e outra atrás. Já faz tempo que eu estou pra te dizer. Tô com uma mão na frente e outra atrás de você. Olha lá, as menininhas tudo cantando lá. Tudo excitado. Dá pra falar. Aí, Léo. As menininhas tudo cantando. Telefone, Léo. Dá pra contar. Telefone pra contar. Dá pra passar o rodo lá. O que sobrar, joga a minha pasta. Vamos distribuir ingressos. Exatamente. Então, olha. Eu sinto. Vou agradecer a presença. Sempre bacana do Léo. Você sabe que você tem que aparecer sempre aqui. Olha, eu moro aqui ao lado. Eu já falei. O dia que faltar convidado, eu posso ser o suplente. Ele vem a pé pra lá. Quando você não tá vendendo churrasqueira, você pode ver. Eu tô aqui vendendo churrasco e puf. A churrasqueira de latão da melhor qualidade. Na esquerda do 9 de julho com a Estados Unidos. Dá dinheiro. É só chamar cinco minutos do seu brito pra sala e eu tô aqui. Exatamente. E hoje à noite, no Olímpia, pra você de São Paulo, o show Festa Geração 80. O show é hoje, segunda-feira, porque junto com o Léo estarão os grandes nomes também, como o Richie, Kid Vinyl, Leone, o Nasi e muito mais. O Dinho. O Dinho. Eles vão estar gravando ao vivo CD, DVD e uma futura exibição no Multishow. Isso. O Olímpia vai ficar na Rua Clélia e aqui na... Lapa. Você conhece a Lapa, Léo? A Lapa de Cima Baixo. Então, você... Você conhece. A Lapa do Pacote. Tem muitos nomes isso. Lapa é... É porque ela chegou a pouco de fora. Você tá louca de raiva. Já vai pra São Paulo adentro. Você conhece a Lapa? Eu não conheço. A Sabrina. Olha, eu vou falar. Eu posso falar uma coisa, não? Cada dia que passa, eu me apaixono mais pela Sabrina Sá. Eu sou o fã número um da Sabrina Sá. Eu sou o fã número um. Eu tô falando sério. Eu também. Vai pegar. Léo, obrigado por você ter vindo. Obrigadão. Convidar todo mundo aí pra ir. Esse show vai ser muito bacana. Obrigado, pessoal. É verdade. E eu falo, não tem convidado, é só chamar que eu tô aqui do lado. Boa, Léo. Estou aí, ouvinte, ouvinte estrela. Vai ter câmera lá hoje à noite. Boa. 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 São novo.